Texto atribuído a São Francisco de Assis, voz de Wellington Oliveira do Nascimento Senhor, as de mim o instrumento de tua paz, que ali, donde haia ódio, ponga-lhe o amor, donde haia ofensa, ponga-lhe o perdão, donde haia discórdia, ponga-lhe o união, donde haia erro, ponga-lhe o verdade, donde haia duda, ponga-lhe o fé, donde haia desesperación, ponga-lhe o esperanza, donde haia cinebla, ponga-lhe o luz, donde haia tristeza, ponga-lhe o alegría. O Maestro, que não busque o tanto ser consolado como consolar, ser compreendido como compreender, ser amado como amar, porque dando é como se recebe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, morrendo como se ressuscita a la vida eterna.